Estamos aqui acompanhando a chegada do prefeito... Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas, prefeito da capital amazonense, Arthur Neto, está chegando aqui ao colégio estadual, que é o gimnasio amazonense, Pedro II, no centro da capital amazonense, e ele vai vir para votar. Ele chega acompanhado da primeira-dama e vai conversar com os jornalistas nesse momento. Mais um passo em que a população amazonense vai decidir hoje quem será o novo governador, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tenho a impressão que está bem decidido na cabeça dos amazonenses quem será o governador. E ao novo governador eu desejo muita sorte, muitas felicidades, muita maturidade, muita assessoria de primeiro nível, desejo tudo isso para o bem de Manaus e para o bem do Amazonas. Agora eu tenho uma denúnciazinha a fazer. Estão espalhando, são os reis do fake news, né? Espalhando que não tem ônibus. De modo a que as pessoas sejam captadas por carros que fazem transporte ilegal em favor do candidato de uma coligação. O candidato da coligação é... qual é o nome da coligação? Todos pelo Amazonas. Estão fazendo isso. Nós estamos aqui, eu estou indo de terminal em terminal, por isso eu trazei aqui, estou indo de terminal em terminal para verificar a situação, está todo o pessoal mobilizado. Estou pressionando o Sinetran ao máximo, porque eu quero ônibus plenos. Plena... plenitude máxima dos ônibus para bem servirem nesse dia de eleição. Não aqueles que mudaram de endereço, aqueles que de qualquer maneira querem votar. O senhor recebeu essa informação agora, prefeito? Eu tenho verificado pessoalmente, sabe? Recebi, já sei da botaria, agora tenho verificado terminal por terminal. Então há uma tentativa de boicote que não vai adiantar nada, não vai mexer no resultado final. É uma tentativa de boicote de gente que... enfim, gente precisa mesmo se aposentar e sair. O senhor pode declarar seu voto a presidente? Nulo. Nulo. O senhor decidiu votar nulo. No primeiro turno o senhor apoiou a Marina, ela também já vai apoiar um outro candidato mesmo, que é de forma crítica. Por que o senhor decidiu votar nulo para presidente? Porque um candidato tem uma visão muito autoritária sobre o país. E o outro candidato, ele representa o pensamento de... Ele é sobretudo o candidato de alguém que hoje é um presidiário. Então eu, por mais que até tenha simpatias pessoais, sou amigo dele, pelo candidato Haddad, eu sinto que o meu dever não é... e como ele fez a campanha sempre remetendo ao fato de que ia votar aquilo que eles já fizeram, ia votar o bom tempo, ia votar isso, ia votar aquilo, ele realmente refugou o meu voto. Eu gosto dele pessoalmente e não posso votar no Bolsonaro. O senhor acredita que esse voto nulo pode interferir nas suas articulações a nível nacional, da prefeitura de Manaus a nível nacional? Não, não temo não. Eu sempre faço as coisas sem temer. Eu estou... tanto que eu estou anunciando aqui... Eu podia sair lá e já sei quem é o vencedor, né? Fazer uma gracinha, dar um sorriso para o pessoal e fazer o número dele. Sem nenhum número dele. Eu vou votar nulo por entender que é a segunda vez que eu voto nulo. É com muita tristeza que eu digo isso. Segunda vez que eu voto nulo para presidente e para qualquer coisa. Porque em 1970 eu era um garoto e eu vi que havia uma fraude montada pela ditadura nas eleições. Resolvi não compactuar com ela, resolvi votar nulo. E de acordo com o que muita gente da minha geração fez em 1970. Agora, tempos depois, quando eu tinha tudo para escolher alguém, o que fosse o mais equilibrado ou o que fosse o menos pior, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo. Eu quero me certificar da fidelidade à democracia do candidato Bolsonaro. Isso não está ainda bem forte na minha cabeça, não está. E eu gostaria de me certificar de que o candidato Haddad não fosse um mero representante de uma política que o Brasil baniu e que, inclusive, está respondendo do cárcere para as perguntas que o país faz. Prefeito, as pesquisas indicam que o Bolsonaro pode ser o presidente. O senhor continua prefeito até 2020. Como é que vai ser esse relacionamento com, se for o presidente Bolsonaro, como é que o senhor vai tratá-lo, como é que vai ser? Se ele se portar como um democrata, o relacionamento será ótimo. Se ele se portar como alguém autocrata, autoritário, o relacionamento vai ser péssimo, porque a mãe de todas as minhas ideias é a democracia. Eu não arraio disso. Enfrentei a ditadura como estudante, enfrentei como parlamentar e enfrento qualquer situação que signifique ameaça à democracia, em qualquer idade, em qualquer tempo, com mandato ou sem mandato. Obrigado, prefeito. Obrigado, obrigado. Aí, prefeito da capital. Arthur Neto falando que para presidente vai votar nulo, dizendo que há denúncias de que o transporte não esteja funcionando, que ele considera uma fake news. E, de acordo com ele, quando ele sair do cumprimento dele de votar, ou da obrigação dele de votar, ele vai dar uma volta nos terminais de ônibus, para saber como é que está pessoalmente, ele quer ver isso. E, perguntado por um jornalista como é que ele soube que havia denúncias, ele disse que ele mesmo viu, ele mesmo presenciou, por isso que ele está indo lá, chegou até ao conhecimento dele, melhor dizendo. Essa sessão de votação aqui, está bem tranquila. Eu perguntei de um dos trabalhadores que estão fazendo a segurança por aqui, ele disse, e esse trabalhador disse, sob a condição de anonimato e também de não conceder entrevistas, que, comparando o primeiro turno das eleições com esse segundo turno, a opinião dele é que há bem poucas pessoas, mas que as que estão votando não estão demorando muito para escolher o seu candidato a presidente, o seu candidato a governador, em média 30 segundos, aproximadamente. Em qualquer momento, a gente vai voltar com outras informações, aqui no atual 5 anos, nas eleições 2018. Obrigado.